Gente, pra quem acha que a gente não fala de outras doenças, a gente fala assim, todos os dias a gente fala de dengue, fala de leishmaniose. Hoje, por exemplo, a gente vai mostrar agora uma reportagem da Kelly Martins, né? A Kelly Martins tem informações agora a respeito de uma criança que contraiu a leishmaniose aqui no nosso município. A Kelly conversou com o coordenador da vigilância do setor de epidemiologia da prefeitura, do setor de endemias, né? E tem as informações pra gente agora dessa criança que contraiu leishmaniose aqui em Três Lagoas. Todos os dias, praticamente, nós trazemos informações sobre o número de casos de Covid-19 aqui em Três Lagoas. Constantemente falamos também sobre o aumento do número de casos de dengue. Mas hoje, nós vamos falar sobre o primeiro caso de leishmaniose visceral em humanos registrado aqui na cidade neste ano de 2020. Sobre este assunto, para explicar melhor quem que é a vítima deste caso, desta doença, eu vou conversar agora com o coordenador do setor de endemias, o Alcides Ferreira, que está aqui ao meu lado. Alcides, quem que é a vítima desta doença e como que chegou a esse diagnóstico aqui em Três Lagoas? A vítima é uma criança de oito anos. Leishmaniose, os sintomas se confundem com dengue, com alguma outra virose. Então, as mães, os pais levam ou na unidade de saúde, ou na UPA, ou no hospital. E conforme o diagnóstico feito pelo médico, passa por um exame. E aí, esse foi feito no hospital, fez o teste rápido e aí positivou para leishmaniose. E já iniciou o tratamento. A criança, essa semana, já deve sair do hospital, está bem, já está de alta. E quais são esses sintomas, então, Alcides, para que os pais fiquem atentos, já que nós começamos a registrar essa doença neste ano, que até então não tinha sido registrada? Eu tenho que ficar atento com... Como nós estamos numa pandemia, então, às vezes, vou voltar a repetir, se confunde os sintomas, mas criança com febre, começa a ter fraqueza, com mal-estar, começa a ficar apática, e aí precisa de atendimento médico. E aí, só através de um exame, para detectar se é leishmaniose ou não. Normalmente, nós falamos de leishmaniose, uma doença que ataca os cães. Mas agora, nos humanos, como que é esse processo? Como que acontece a forma de contágio dessa doença? Ela é uma transmissão vetorial também, como é dengue, como é febre amarela. Então, o mosquito, o mosquito palha, o flebótomo, ele pica num cão infectado, passa o seu período de incubação e ele se alimenta de um ser humano. Ao ele se alimentar do sangue do ser humano, ele transmite a doença também, como é feito também com o cão. Então, é preocupante quem tem animal doméstico dentro de casa? É, tem que cuidar, porque o flebótomo, ele tem uma predileção pelo sangue dos animais. Mas, esporadicamente, ou na falta dessa oportunidade de se alimentar do sangue do animal, ou o ser humano ir até o seu habitar, ele acaba se alimentando desse ser humano e transmitindo a doença. O importante é fazer essa manutenção no quintal. O flebótomo se desenvolve em matéria orgânica e em decomposição. Restos de folhas, restos de alimentos, fezes, animais. Então, precisa estar fazendo sempre a limpeza para que você evite que esse mosquito se desenvolva no seu quintal. Também há uma preocupação, então, com a leishmaniose nos animais. Sim, com certeza. Entre as Lagoas é um município endêmico também para leishmaniose. Nós temos muitos cães infectados e, esporadicamente, a gente acaba tendo o ser humano vindo a ser acometido por essa doença. Então, uma pessoa que tiver qualquer tipo de sintoma parecido com esses sintomas da leishmaniose, ela deve procurar, primeiramente, quem? Ou a unidade de saúde, ou a UPA, ou o hospital. Um médico de preferência, passar por um atendimento médico. Que aí o médico vai analisar os sintomas e aí vai pedir, solicitar o exame que é feito nesses locais. E aí, já, para detectar realmente se está com leishmaniose e imediatamente iniciar o tratamento. Eu agradeço pelas informações. Reforço, então, que esta vítima de leishmaniose visceral aqui em Três da Goas é uma criança de 8 anos de idade. Que ainda permanece internada em tratamento. E é importante, então, a partir de agora, já que a cidade registrou o primeiro caso, para que as pessoas fiquem atentas e mantenham os cuidados nos quintais e também com os cães. Eu volto aos estúdios.